Casa dos Calçados continua com promoção, rasteirinhas a partir de R$ 9,90 e você pode comprar também sapatilhas, dois pares, o terceiro é de graça ou escarpão, dois pares, o terceiro também é de graça. Sem contar que tem a parte de lingerie, uma mais linda que a outra, várias opções e modelos. Venha já pra cá. Casa dos Calçados está na rua Cônego Valadão, número 1155 Vila Augusta, em Guarulhos. Telefone pra contato é 2421 4070. Corre já pra cá.